O jornalista Eliezer Rodrigues está no Palácio de Karnak. O governo do Estado e a Caixa Econômica Federal assinam um contrato para a liberação de recursos captados do Orçamento Geral da União. É quase um bilhão de reais. O Eliezer está ao vivo? Se estiver ao vivo, pode trazer a Eliezer Rodrigues. Boa tarde, vamos aproveitar a sua presença aí no Karnak para trazer os detalhes não só de como esse dinheiro vai ser conseguido pelo governo, mas também como ele será aplicado. Seja bem-vindo. Boa tarde, Douglas Cordeiro. Boa tarde a toda a audiência. Nós estamos aqui no Palácio de Karnak, onde ainda acontece a solenidade de assinatura do contrato entre o governo do Estado do Piauí e a Caixa Econômica, banco que vai viabilizar a maior parte dos quase um bilhão de reais que serão alocados do governo federal para o governo do Estado para uma série de investimentos. O Poder Executivo vai ter autonomia para colocar projetos em prática para contemplar diversas áreas da gestão estadual em todos os municípios do Estado do Piauí. Mais exatamente, Douglas, são R$ 986 milhões e R$ 500 mil. R$ 646 milhões e R$ 300 mil serão via Caixa Econômica e R$ 340 milhões e R$ 200 mil via Ministérios. Os Ministérios também vão ter essa permissão, a partir do que já foi previsto no orçamento de 2023, para alocar recursos para o Estado do Piauí. Nesse contexto, considerando outros estados, o Piauí sai privilegiado. É um dos mais bem contemplados pelo governo federal graças a esse alinhamento que existe entre o governador Rafael Fonteles e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui na solenidade, Douglas, várias autoridades estão presentes. Além do governador, três outros ex-governadores estão aqui também. Neste momento está no seu pronunciamento o ex-governador e ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. A secretária de Assistência Social, Regina Souza, também está presente. Registrar também aqui a presença do primeiro suplente de deputado federal da Federação do PT-PVPC do B, Wilson Martins, participando, acompanhando aqui o anúncio desses recursos para o Estado do Piauí. Além do vice-governador, Temíl Stocles Filho, do presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, dos deputados federais, Castro Neto, Flávio Nogueira, Marcos Aurélio, que também indicaram emendas parlamentares que fazem parte desse orçamento total que está sendo destinado pela União para o Estado do Piauí. Portanto, um momento importante, simbólico. Estamos aqui aguardando, Douglas, o pronunciamento do governador Rafael Fonteles e uma vez que ele comece a falar, nós vamos transmitir também ao vivo, na íntegra e vamos tentar outras entrevistas aqui na oportunidade. ... Eu queria, Elias, que você se posicionasse aí para a gente ouvir o ministro do Desenvolvimento Social. Só uma pergunta rápida, Elias, o governador já falou ou ainda não? ... O governador ainda não falou. Pela ordem de precedência, como chefe maior da solenidade presente, ele fala por último. Nesse momento, quem fala é o ministro Wellington Dias. Como disse o Elias, com a presença do ministro do Desenvolvimento Social, com a presença de boa parte do secretariado, do governador Rafael Fonteles, e aí você vê imagens do ministro Wellington Dias e vamos acompanhar um pouco o que está dizendo o ministro. ...de obras em várias áreas. Então, além dessas obras aqui com a Caixa, como foi dito pelo senador Marcelo, tem dos outros ministérios, que são feitas diretamente do Ministério dos Transportes, do Ministério da Integração, o Ministério das Cidades. Só o Ministério das Cidades, nós estamos falando de cerca de um bilhão de reais do que já foi aqui contratado, que está em execução de obras retomadas, se somando com aquelas que já foram selecionadas e mais de 10 mil unidades de habitação. Agora, vai sair depois do carnaval, quero avisar aqui para município, meu prefeito, mais 187 mil, o edital, mais 187 mil novas unidades, para alcançar 2 milhões de unidades. E aí, priorizar quem mais precisa. Então, meu querido governador Rafael, estou aqui, primeiro, para comemorar o meu, o nosso Piauí, primeiro lugar em captação de recursos e em execução. Isso aqui é competência. Isso aqui não é para uma dor, é competência e a gente tem que propagar isso. Vamos ter outros momentos com as outras áreas e vai ser o 2024 ainda melhor que 2023. É a inflação caindo, o juro caído, é aqui a economia subindo, saldo positivo de emprego, para a gente garantir com toda certeza, tirar o Brasil do mapa da fome, mas não é só isso. A gente poder ter a maior queda, como tivemos no ano passado, da miséria, a maior queda da miséria, em razão desses fatores todos. Agora deve sair a avaliação, vamos ter a maior queda na área da pobreza, e crescimento. Pessoas que vão com oportunidade crescendo na vida. É esse Piauí, é esse Brasil comandado sob a liderança aqui no Piauí do governador Rafael. No Brasil, de Luiz Inácio Lula da Silva, nosso comandante. Muito obrigado. Senhoras e senhores, nós ouviremos agora o pronunciamento do senhor governador do estado do Piauí, Rafael Fontelis. Se acompanhar a fala do ministro do desenvolvimento social, o Elton Dias, e agora se posiciona para falar o governador do estado, pode deixar a imagem, deixa a imagem lá, o governador do estado, Rafael Fontelis. A gente segue então ao vivo do Palácio Karnak, e vamos acompanhar toda a fala do governador do estado, Rafael Fontelis. Vamos ao Karnak. É uma seleção, viu, ministro Elton, e você está incluso, a seleção brasileira da década de 70. Sentei lá, simplesmente, um senador que foi presidente da comissão do orçamento e depois relator geral do orçamento, que é o Marcelo Kaff, está lá como centroavante, é o Ronaldinho aí, da captação de recursos. Veja só, no primeiro mandato de senador, no primeiro ano de gestão foi presidente, sinal de que inspirava confiança aos seus pares, senão não tinha sido escolhido, e obviamente que ele ajudou o Brasil inteiro, mas se ele não ajudasse o Piauí, ele estava ferrado, não era não, pessoal? Aí nós temos aqui, a dupla aqui de 94, Romário Bebeto, está aqui o nosso ministro Elton Dias, que está lá na esplanada, não esqueça que o Elton Dias é senador da República, está como ministro e não deixa ministério nenhum enganchar os recursos que a bancada que está lá atuando no mandato, manda para cá. Então, olha essa dupla que nós temos, e a senadora Jussara, que está no lugar do Elton, também tem ajudado muito nisso. Os deputados federais, aqui o Flávio Nogueira falou em nome da bancada, é coordenador, mas está aqui o Castro Neto, está aqui o Marco Aurélio, temos o Júlio César, temos o Javier, o Florentino, o Merlon, o doutor Francisco, todos se somando para poder fortalecer ainda mais o time do Piauí e para poder garantir mais recursos para cá. Eu já estou em campanha para o próximo presidente da Comissão do Orçamento, ou o relator, tanto faz, não briga demais não, pode ser um ou outro, ser também do Piauí. Se não for o Marcelo Castro, que seja outro da bancada do Piauí, que é sinal de que a gente vai estar sempre em primeiro lugar. Eu quero aqui agradecer a Caixa Econômica Federal, uma salva de palmas aqui a Caixa Econômica. Está aqui o nosso Ivonei, está aqui a Fábio, a Dilberto, o Marcelo, todos que se somaram, eu quero registrar aqui, que eu não sei se também foi porque o Brasil voltou, o Lula voltou, a Caixa também está cada vez menos burocratizada e liberando mais rapidamente os recursos. Não sei o que foi que aconteceu, Marcelo, mas está muito melhor. Já era bom, agora está muito melhor. Trabalharam até o dia 31 de dezembro, à noite, para a gente assinar com o governo do Estado 118 contratos de repasse, no montante de 646 milhões de reais, não perdendo nenhum recurso, dada a dedicação da nossa equipe, claro, da Caixa Econômica e dos Ministérios. Quero aqui também cumprimentar os governadores, está aqui para os três ex-governadores, e eu aqui como governador, a Regina e o Wilson Martins, que enquanto estiveram à frente do Palácio, também fizeram excelentes parcerias com a bancada federal, por isso que o Piauí, há 21 anos, exceto a última quadra, teve uma parceria enorme de recursos estaduais com federais. Se você pegar o histórico aí dos 20 anos, você vai ver que teve esse período difícil dos últimos quatro anos, os números não mentem, mas nos outros anos nós tivemos uma parceria muito forte com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, e isso resultou em benefício para o nosso povo, como frisou bem o nosso ministro Hélio. Está aqui também a Jove, representando os prefeitos municipais, a PPM, porque a Caixa celebrou 118 contratos a 646 milhões com o Estado, mas fez mais de 300 contratos com os municípios, com mais de 250 milhões de reais também nesse ano. Então, parte dos recursos vieram para o Estado, parte para os municípios. Nós estamos falando apenas do que passa pela Caixa. E aqui no Piauí nós vamos fazer uma solenidade para cada grupo de investimento, para poder ter mais prestação de contas, mais detalhada. Então, estamos falando só do que passa pela Caixa Econômica Federal. Aqui não está o que vem de fundo a fundo, da saúde, da assistência. Aqui não tem o que os órgãos federais executam diretamente, como exemplo o DENIT. Aqui não estão os recursos da Codevassi. Aqui não estão ainda os recursos do Minha Casa Minha Vida. que é Caixa Econômica, mas é execução pelo setor privado, diretamente com a Caixa, sendo a operadora dos recursos. Nós temos as transferências diretas que o Elton citou, mas nós vamos fazer aqui, ministro, uma solenidade só relativa aos recursos que são transferidos diretamente aos cidadãos. Seja Bolsa Família, BPC, Auxílio Gás, que é outra montanha de recursos muito maior do que o que nós estamos fazendo aqui hoje. É porque a gente gosta de muita transparência. Então, a gente vai explicar para o povo do Piauí todo o recurso que está vindo, de onde está vindo, como está vindo, para que a gente se aperfeiçoe cada vez mais em cada um desses itens. A gente quer ser, em primeiro lugar, em todos os itens que dizem respeito a mais investimentos para o nosso povo, qualquer que seja a fonte ou a forma que esses recursos chegam até aqui. Aqui o nosso bom fim, que é o coordenador dos secretários, especialmente, ministro Elton, senadores e deputados, para a gente ter uma equipe de excelência para ajudar as outras secretarias a não perder nenhum real. Vocês viram aí, são 18 secretarias do Estado que celebraram algum convênio. Nenhuma perdeu nenhum recurso, nenhum dinheiro colocado. Por isso que nós estamos em primeiro lugar, não é só na captação. Tem aquele índice que o governo federal criou, o índice de qualidade da gestão do recurso federal. Nós estamos em primeiro no Nordeste e em terceiro no país. Então, aqui, Bonfim, leve os nossos parabéns a toda a sua equipe. A Dea Gabriela está ali, parabéns por esse trabalho muito bem realizado aqui pela nossa equipe. A Núbia, em nome dela, saudar todos os secretários. E, claro, a nossa bancada estadual, representada pelo Franzé, presidente da Assembleia, nosso vice-governador Temisto, que tem nos ajudado a gerir esse Estado, e a parceria com os poderes. Aqui nós estamos vivendo um momento de muita harmonia institucional. Na verdade, o ex-governador Wellington, também, era um grande articulador, nesse sentido, de preservar a independência dos poderes, mas sem esquecer da harmonia. Então, está aqui o doutor Cleano, procurador-geral de justiça, já pela terceira vez, pela quarta vez. Aqui, todo mundo gosta de ser quatro vezes, né? O Wellington, quatro vezes governador. Cleano, quatro vezes PGJ. O Ricardo, representante da Defensoria, na posição da Carla Iássica. E todos vocês que estão aqui hoje. Aqui nada mais é do que um evento de prestação de contas, pessoal. Nós, governantes, o que nós fazemos? A gente decide onde botar o dinheiro público. No fundo, é isso que a gente faz. No fundo, é isso que a gente faz. Então, esse momento de prestação de contas é muito importante para a sociedade se debruçar sobre isso. Para a sociedade saber quem é que está cumprindo o seu dever, quem é que está ajudando o seu Estado, o seu povo a melhorar de vida. Então, eu não posso deixar de frisar esse dado aqui que eu pedi. Isso aqui, pessoal, é a prova cabal. Aqui, pessoal, é o que representa. O Lula, no primeiro ano, colocou mais dinheiro no Piauí na forma de convênio do que os outros seis anos anteriores. é isso que representa o Lula. Voltar à presidência do país. Isso tem que ser dito com todas as letras. Porque, senão, você vai esquecer e, às vezes, fica em umas discussões tolas que não têm nada a ver com o que melhora a vida do povo. Está aqui, é um número. 986, vários 900 a 16. Os últimos seis anos somados, um período muito difícil. E, olha que nós tínhamos ministro do Piauí na esplanada. E o dinheiro era travado. O Lula destravou todas e mandaram me perguntar se até que ia dar oposição. Eu digo, é para liberar tudo. É para liberar todo o dinheiro. E, claro, que o presidente Lula não se nega a isso. Veja o diálogo republicano que ele está tendo com governadores de oposição. Está aqui, a gente não perde nem um real. Bom, outro ponto que eu não posso deixar de frisar. É isso que eu disse. A gestão desse recurso, esse índio vai ficar cada vez mais famoso. O IDETRUDL. É lá do Ministério da Gestão e Inovação, da Ministra Estéia do ECA. Ela mede a qualidade desse gasto, desse convênio. A transparência, a prestação de contas, a velocidade de execução, que é o item primeiro do Nordeste e em terceiro do país. E eu já disse que a gente não gosta de medalha de bronze. Tem que tirar o ouro no país também. Vamos ser o primeiro do país na gestão desse recurso. Porque na hora que a gente gere bem, os parlamentares e os ministérios tendem a colocar mais recursos aqui sem medo da gente aplicar errado. Então, nossos deputados federais, nossos senadores, estão cada vez, além de ajudar o Estado, sabendo que se bota o dinheiro para o Piauí, o Piauí sabe executar com as suas secretarias de forma bem feita, transparente, fazendo o recurso chegar aonde os senhores colocaram o recurso. Isso é muito importante. E aqui o dado mais importante o nosso Piauí, que só tem 0,8% do PIB, só tem 1,5% da população, foi em valores absolutos, Marcelo Castro, quem mais colocou recursos da forma de convênio federal. Capitou 986 e o número de valores de instrumentos vigentes, 1,9. Batendo São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Amapá, Maranhão, Parabancão. Isso é fruto de quê? Primeiro, bancada federal forte. Eu tenho que destacar o senador Marcelo Castro, porque, como eu já disse anteriormente, aproveitou a oportunidade que os seus colegas o concederam de presidir a comissão do orçamento ou relatar o orçamento para fazer o bem para o país, sem esquecer, obviamente, do nosso estado do Piauí. Então, parabéns, Marcelo, continue botando mais dinheiro para cá, a gente vai sempre fazer uma só lenda. Os deputados federais do mesmo jeito. A bancada federal mais aliada ao governo federal é a do Piauí, ministro Antônio. Proporcionalmente falando, nós temos a bancada mais fiel ao presidente Lula. Então, tem que ser assim mesmo. O Piauí tem que ser o primeiro lugar em captação de recursos. Até quando o Marcelo não for relator do orçamento, também tem que ser o primeiro lugar. porque nós somos a bancada mais alinhada mesmo. Então, tem que ter mais recursos para cá, sim. Fora que um dos princípios da Constituição Federal é diminuir desigualdade regional. Tem que levar a sério isso. O Nordeste não pode ficar com 14% do PIB e 29% da população. Tem que mudar isso. Há 40 anos é desse jeito. Então, o Nordeste tem que ter 28% do PIB. Então, a gente não pode abrir mão disso e corrigir essas desigualdades regionais. E, por fim, além do prestígio da bancada, eu quero registrar isso. O carinho do presidente Lula com o Estado, o respeito do presidente Lula aos Estados e municípios de forma geral e, claro, a nossa equipe, que eu peço aqui uma salva de palmas à equipe do governo do Estado, que está dando um show de execução. Todos os secretários e secretárias estão, digamos assim, absorvendo esse comando que o governador deu de não perder nenhum recurso, não perder nenhum recurso federal. Nós não podemos abrir mão. O outro dado que eu não posso deixar de frisar é esse aqui. Olha o que que virou o Piauí nos últimos anos. Olha a capacidade de investimento. Olha quanto é que nós investimos em 2023, Marcelo. Wellington, ministro Wellington. 2 bilhões e 700. Aqui eu não usei o recurso ainda que a gente captou. Esses 986 milhões vão ser gastos esse ano. Aqui eu não contei com isso. Desses 2,7 300 milhões vieram do governo federal porque ainda estávamos em, digamos assim, executando o orçamento anterior de 2022. Então, você imagina agora somar 2,4 e esse ano nós vamos bater o récord com mais 1 bilhão que vem do governo federal. É claro que nós vamos ter mais de 3 bilhões em investimentos, pessoal. Não estou falando do fundo a fundo, não estou falando dos repassos federais direto para o Cidadão, o Bolsa Família. Isso aqui é capacidade de investimento. É o maior índice do país. 18% da RCL em investimentos. Isso vem desde 22, desde 21. Isso não existia antes de 19. Soubemos fazer o devido ajuste das contas públicas. O Wellington com coragem, nós o auxiliando. Olha o que resultou. Então, a gente não vai mais para Brasília com o Pires na mão. A gente vai para Brasília para pedir muita coisa, Marcelo. sempre muita coisa. O que eu pedi para o presidente Lula, por exemplo, foi recursos para facilitar a vinda de investimentos privados na casa das centenas de bilhões de reais. Então, é esse pensamento grande, ousado, que a gente quer imprimir para o nosso povo e para a nossa equipe. E contamos com essa bancada federal. Contamos com o ministro Hélio. Para a gente ousar fazer coisas que há pouco tempo eram inimagináveis. e que agora são possíveis e serão feitos. Eu estou falando de porto, de hidrovia, de ferrovia, eu estou falando de várias rodovias novas, eu estou falando de PPPs, eu estou falando de tudo que vai alavancar o desenvolvimento do nosso Estado. Sem esquecer que esse desenvolvimento é para todos os municípios, para todas as regiões e para todos os piauienes. o pequeno, o médio, o grande produtor, o pequeno, o médio, o grande empresário da cidade, todos têm que beber dessa oportunidade que o Piauí está tendo de alavancar recursos do Estado e do governo federal ao mesmo tempo com grande capacidade técnica de execução. É uma verdadeira revolução o que nós estamos passando nesse momento no Piauí e eu estou muito entusiasmado de cada vez mais estar somando esforços com outros líderes, com outros times para a gente multiplicar os investimentos aqui no Estado do Piauí. Então, é mais capacidade própria, é mais investimento do governo federal, está aqui a prova inequívoca, é o envolvimento de várias secretarias, vários ministérios. O presidente Lula tem essa característica de descentralizar mais os recursos. eu quero até propor o ministro Edo, senador Marcelo e deputados federais uma proposta de lei no governo federal o seguinte, o Estado do Piauí gasta por ano 15 bilhões de reais. A gente vai lá prestar conta para o Tribunal de Contas, o Ministério Público fiscaliza também, a Assembleia fiscaliza, então está lá. Constituição me permite eu executar esse orçamento e eu e meus secretários somos fiscalizados por esses órgãos todos. quando vem o dinheiro do governo federal, apesar da Caixa ter melhorado muito a descentralização, ainda é muito burocratizado. Ou seja, você faz quase que uma prestação de contas prévia com uma burocracia que às vezes o dinheiro demora dois, três, quatro, cinco anos para fazer mais a obra. Então, o que eu acho que deveria acontecer? Se o parlamentar mandou o dinheiro e mandou o dinheiro para fazer essa obra, a gente vai assinar lá o contrato com a Caixa como intervenientes, como repassadores, dizendo o seguinte, olha, toma aqui o dinheiro e o objeto que tem que fazer é esse. Te vira. Daqui a pouco se tu usar mal esse dinheiro, quem vai te penalizar é o Tribunal de Contas do Estado, é o Ministério Público do Estado, é a Assembleia do Estado. Porque a gente não pode burocratizar esse dinheiro e ele ficar às vezes empossado no orçamento da União sem beneficiar o povo. Esse custo pode ser até maior do que o custo probabilístico aí de eventual desvio. Então, se eu sou fiscalizado por 15 bilhões de reais, como é que eu não posso ser fiscalizado para executar 900 milhões de reais pelos mesmos órgãos competentes que tem aqui no Estado do Piauí? Então, a nossa federação tem que descentralizar cada vez mais os recursos. O presidente Lula descentraliza mais do que os que antecederam. Mas, meu pedido aqui à bancada é que faça mais ainda essa descentralização de recursos. Porque quem executa 90% das políticas públicas são os Estados e os municípios. A União tem o papel de coordenadora. Então, quanto mais desburocratizar, melhor para o povo. E dizendo qual é o objeto. Não é o dinheiro livre, mas é o dinheiro dizendo você vai usar para isso. Está aqui 100 milhões, você tem que aplicar 100 milhões naquele hospital que eu botei. É para fazer essa rodovia, está aqui 200 milhões. Você vai botar 200 milhões para aquela rodovia. Você não vai assinar o papel? Não vai ter o CPF? Não vai ter não sei quantos mil órgãos fiscalizadores? Então, por que demorar esse dinheiro? Então, já falei isso lá no Congresso. Essa é uma opinião minha escancarada, porque eu penso no Pacto Federativo dessa forma. Temos que descentralizar cada vez mais os recursos para estados e municípios com objetos bem definidos, com regras bem definidas, mas o responsável pelo dinheiro é quem foi eleito para poder executar. Então, é esse o apelo que eu faço. Eu acho que essa luta é possível da gente avançar e a gente ter mais recursos chegando na ponta mais rapidamente e quem gerir bem ok, quem gerir mal vai ter as penas da lei por ter gerido mal o recurso público. Então, era essa a minha mensagem. Mais uma vez, agradecer a Caixa, agradecer o ministro Elito, o senador Marcelo, os deputados federais aqui, todos, na pessoa dos que estão aqui presentes, o Flávio Castro Neto e o Marco Aurélio, o nosso time, estamos à disposição. Pode botar o dinheiro para o Piauí que a gente sabe gastar para o bem do povo. Muito obrigado. Douglas Cordeiro, o governador acabou de encerrar o seu pronunciamento. Nós vamos se aproximar para ouvir mais alguma declaração do governador ou do ministro Wellington Dias ou de alguma outra autoridade presente conforme a oportunidade que tivermos. Vamos ter aqui um momento de organização. A câmera vai balançar um pouco por conta do posicionamento dos cinegrafistas aqui na Solenidade, repórteres também, mas vamos manter o nosso link ao vivo para tentar trazer em tempo real continuar trazendo aqui as informações direto do Palácio de Karnak. O governador se aproxima para conversar com a imprensa. Nós vamos aqui se posicionar junto com outros jornalistas para trazermos mais alguns detalhes do contrato assinado hoje. Aqui o senador Marcelo, o senador Wellington que é ministro da bancada de deputados federais e a capacidade da nossa equipe de fazer tecnicamente bem feito para não perder nenhum recurso. Isso resultou em mais de 980 milhões captados, 660 aproximadamente, 650, com o contrato de repasse pela Caixa Econômica Federal que também eu que dou testemunho da dinamicidade, da velocidade e da competência técnica da Caixa Econômica para executar tantos contratos, 118 contratos com 18 secretarias do Estado do Piauí envolvendo 7 ministérios. É a prova cabal de que nós estamos no caminho certo. Alinhamento do governo estadual com o governo federal, muita competência técnica e uma bancada federal forte, atuante em prol dos interesses do povo do Estado do Piauí. E a expectativa daqui para frente o governador em relação a novos investimentos e a tração de recordes. Nós queremos bater recordes esse ano em relação ao ano passado. É bom se lembrar que o presidente Lula herdou um orçamento que foi ajustado pela PEC da transição e o ministro Hélio e o senador Marcelo ajudaram bastante nessa construção. Foi o que possibilitou que o país não parasse, pelo contrário, crescesse muito mais do que as expectativas. O cenário macroeconômico é favorável, juros mais baixos, inflação controlada, crescimento maior do que a expectativa, dólar estabilizado, bolsa batendo recorde, cenário macroeconômico favorável e um presidente Lula que sabe a importância do investimento público. Então esperamos mais investimentos nesse ano no estado do Piauí e assim sucessivamente nos demais anos do governo do presidente Lula. Fernando, você fez um apelo à bancada federal para a descentralização dos recursos. Como é que funciona essa ideia? É verdade, é uma tese que tem que ser mais debatida, mas eu, desde a época que presidi o Concefaz, tenho essa convicção de que a federação brasileira tem que cada vez mais descentralizar recursos da União para estados e municípios. E um primeiro passo seria desburocratizar qualquer dinheiro que é mandado por um parlamentar ou mesmo por algum ministério que se estabelecesse as regras previamente, se enviasse o recurso e, obviamente, essa fiscalização ocorresse pelos órgãos que já fazem a fiscalização do dinheiro público do estado do município. Tribunal de Contas, Ministério Público, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal. Então, a gente tem que facilitar a execução desse recurso e, claro, penalizando quem fizer mau uso desse recurso a partir dos órgãos de controle. Que áreas, governador, serão prioridades nesse volume de recursos anunciados? Pelo que foi apresentado, a principal área é a infraestrutura, mas você tem a área da saúde, desenvolvimento social, educação, muitas áreas, são pelo menos oito áreas, eu falei sete ministérios e dois, oito secretarias, mas em volume de recursos o grande destaque é a infraestrutura. Ministro, em relação ao Ministério Público, o que o Piauí pode esperar em relação à aplicação de recursos para o Brasil? Olha, eu fiz questão de vir aqui hoje, o presidente, para Minas Gerais, eu estava na comitiva para ir lá, mas quando eu falei desse momento aqui hoje, ele pediu que eu viesse ao Piauí aqui para este ato conjunto, governo federal, governo estadual, aqui coordenado pelo governador Rafael, com os municípios, com a bancada federal, com a Assembleia, enfim, e com todas as áreas. Primeiro, um presidente que gosta, que ama o Piauí. Um presidente que tem compromisso em melhorar, em desenvolver aquilo que é essencial à população. Aqui, só um dado, eu acho que diz tudo. Quando a gente chama seis anos do governo anterior e compara com o ano de 2000, e 23, só em um ano, o presidente Lula liberou e está sendo aplicado mais investimentos do que em seis anos para trás. Lá atrás, usava o prestígio para quê? Aqui agora tem um time, uma bancada, um governo que usa o seu prestígio. É assim o senador Marcelo Castro quando está lá na condição de presidente e o relator da comissão de orçamento. É assim a minha situação como ministro, governador, cada parlamentar, usar o prestígio em favor daquilo que interessa ao povo. Isso é a essência. Esse dinheiro aqui circulando na economia é dinheiro que também ajuda a gerar emprego, a ampliar a renda. Estamos falando de estrada, de sistema de água, aqui de saúde, unidades e equipamentos. Estamos falando de melhoria urbana. São coisas concretas que mudam a vida das pessoas. E este ano de 24 a gente já abre o ano aqui com um número de contratos como esse. Com o Estado tem outro volume de recursos com os municípios e outra parte que é aplicada diretamente. É assim também no Ministério do Desenvolvimento Social. Só na parte daquilo que a gente libera diretamente para o povo, diretamente para as pessoas. É o Bolsa Família, é o Auxílio Vaz, é o BPC. Ou seja, são mais de 6 bilhões de reais para o ano de 2024. Então, esse casamento com certeza é quem ganha. O povo do Piauí. Ministro, como é que você avalia a operação da Polícia Federal contra o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro? Olha, eu sempre defendo que a gente tem que cumprir a lei. doa quem doer, independente do cargo, da posição, da patente. É claro, também respeitando a lei, respeitando a legítima defesa. O fato é que a gente teve algo ruim em um período recente do Brasil. Uma ameaça mesmo à própria democracia. Havia pessoas tramando para que o país entrasse no regime autoritário. a quem interessa isso. Com certeza não interessa ao povo brasileiro que luta e lutou lá atrás, continua na defesa da democracia. Graças a Deus que a democracia venceu. E é com a democracia que agora também se dão as apurações. Cometer o crime, seja quem for, paga pelo crime. O que o governo responde dizendo que isso é uma perseguição política? Primeiro, cumprir a lei não é perseguição política. Claro, assim como acontece em todo o processo, quem é aqui acusado de algo tem o direito da sua defesa. Mas o fato é que também fica claro para o povo que na democracia o pequeno, o médio ou o grande, seja qual for o cargo ou a patente, responde por aquilo que se cometeu o crime, paga nada. Ministro, eu vou abordar o seu risco na gestão passada, além de o pessoal falar com o ministro. Então, Douglas Cordeiro, ouvimos aí o governador Rafael Fonteles e o ministro Wellington Dias tratando de alguns assuntos, até da operação da Polícia Federal que apura atos considerados antidemocráticos que aconteceram no dia 8 de janeiro do ano passado. Nós vamos tentar também que uma oportunidade com o presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, o deputado Franzé Silva está aqui participando com a gente, fez parte dessa solenidade e acompanhou o anúncio. Deputado Franzé, a importância desses recursos, de todo esse aporte do governo federal para o governo do estado? Ter um Piauí cada vez mais desenvolvido. Então, nós, dizia agora há pouco, nós fizemos ajustes fiscais na Assembleia que colocou o Piauí como um estado que tem o seu equilíbrio financeiro. E isso faz com que haja possibilidade, junto ao governo federal, e aqui nós temos que ressaltar a importância do governo Lula. Pelos dados apresentados, nós vimos que em 2023, nós tivemos um valor superior aos valores repassados nos últimos sete anos. o que é que isso significa? Melhoria de escolas, hospitais, pavimentação, um conjunto de obras que gera emprego e renda, mas que gera, acima de tudo, qualidade de vida para o Piauí. Nós queremos continuar com esse estado muito organizado, trabalhando aqui em apoio na base do governador Rafael Fontelho, sendo a Assembleia sempre um olhar especial de um poder que quer o Piauí crescendo. Então é um momento de muita felicidade que nós vivenciamos aqui, ver o Piauí cada vez mais se fortalecendo e crescendo. Nosso trabalho como homens públicos é entregar para a sociedade uma situação de um estado melhor, de um país melhor. Viva o governo Rafael Fontelho, viva o governo Lula, mas, em cima de tudo, viva o povo piauiense. Nós temos a competir na campanha municipal dessa organização do governo estadual. O povo vota de acordo com o sentimento e a atenção que ele tem. Então, na medida que a gente melhora a segurança pública, melhora a saúde, melhora a educação, melhora a pavimentação, o povo vai saber olhar na hora de escolher na eleição de 2024. Deputado, nós temos acompanhado que na sua gestão alguns avanços estão sendo colocados em prática. reorganização de pagamentos de servidores dentro do mês, reformas estruturantes na Assembleia Legislativa do Piauí, realização de concursos públicos. E isso é resultado também dessa harmonia com o governo do Estado, esse alinhamento com o governo federal? Sim, nós temos o reflexo de uma boa convivência com o Executivo, com os outros poderes, mas também com a bancada federal e o presidente Lula. Então, nós estamos fazendo uma série de intervenções na Assembleia. O ano de 2023 foi um ano de ajuste, nós aprovamos lei da reorganização administrativa da Assembleia, nós aprovamos o plano de carros e salários, realizamos todos os processos estatórios e em 2024 nós estamos colhendo os frutos. Quero até o final do meu mandato entregar uma Assembleia moderna, ágil, transparente, para que o povo do Piauí se orgulhe do poder legislativo. O governador declarou que pode apoiar a sua candidatura a deputado federal em 2026. Como é que o senhor se sente com uma expressão como essa vinda do governador? Gratificado com o apoio do governador Rafael. Nós somos parceiros desde a época em que éramos secretários do então governador Wellington Dias, hoje ministro. E temos um entendimento muito forte. Eu acho que nenhum governo nos últimos anos teve uma Assembleia tão parceira. Nós temos a nossa independência, mas nós trabalhamos de forma harmônica com o poder executivo e isso reflete no que nós vimos hoje aqui. Um Estado que mais captou recursos do Orçamento Geral da União a partir desse processo de harmonia de deputados estaduais, deputados federais com a capacidade de articulação e planejamento do jovem governador Rafael Fonteles e com as bênçãos do presidente Lula. Então quero ir em 2027 para Brasília ajudar ainda mais nessa base do governo Lula. Nós estamos vendo evoluções acontecendo apesar do governo Lula não ter maioria no Congresso. Imagine se a partir de 2027 ele tenha essa maioria e é para isso que nós estamos colocando o nosso nome. Para ir para Brasília fazer parte da base do governo Lula e poder trazer mais recursos para o Piauí. O presidente o operação da Polícia Federal com a oposição dizendo que é perseguição política. Isso acontecia quando eles eram governo também. Então assim a Polícia Federal tem a liberdade de ser uma polícia que possa investigar apesar do governo anterior tentarem fazer ali uma forma de engessamento e de controle da Polícia Federal. O presidente Lula volta e dá o direito da Polícia Federal se movimentar em todas as direções. Então não existe questão de perseguição existe questão de uma polícia que quer a vida do país organizada e com transparência. Muito obrigado aqui ao deputado Franzé Silva presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Portanto Douglas um final de manhã início de tarde bastante movimentado no Palácio de Karnak sede do governo do Estado do Piauí com anúncios informações uma série de assuntos tratados aqui nós votamos com você no estúdio. Eu aguardo você para a gente discutir a política do dia os assuntos dos bastidores do poder. Obrigado Eliezer Rodrigues ao vivo.